Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma resenha de uma triologia que sinceramente, depois do Grey e do Gabriel, triologias né? É uma das melhores que eu já li. Eu quero passar para vocês um pouco do emaranhado de emoções que eu tive, meninas e meninos, em cada página que eu li. Geralmente, pela experiência que eu tenho, em triologias o livro 1 é maravilhoso, o 2 é médio e o 3º é bem fraquinho. Para você ler você tem que fazer muita força, mas essa triologia eu digo para vocês de todo o meu coração. Os 3 são cada um melhor do que o outro, ela vai aperfeiçoando a escrita. O livro 1 é maravilhoso, o livro 2 é super hiper maravilhoso, o livro 3 é mega hiper hiper ultra maravilhoso. Essa autora se tornou uma das minhas favoritas depois que eu li essa triologia. Vamos a sinopse do livro 1, porque a sinopse do livro 2 e 3 eu vou colocar na descrição, logo abaixo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá meninas e meninos, olha a sinopse. O que fazer quando tudo que você mais quer é a sua liberdade? Você briga, você luta ou simplesmente acata a situação e abaixa a cabeça obedientemente? Às vezes é muito mais fácil pensar em soluções. Eu posso dizer que faria isso ou aquilo, mas a realidade é mais complicada do que o simples desejo de poder dizer e sentir-se livre. Há anos eu vivo sonhando com a minha liberdade, há anos eu posterco meus sonhos, mas mesmo sofrendo todos os dias, eu não deixo de acreditar que Deus tem um plano na minha vida. Eu sei que por mais difícil que as coisas sejam, um dia mais cedo ou mais tarde, tudo vai dar certo. Só basta ter fé e sim, eu tenho muita. Não posso começar a pôr em palavras como eu me sinto em relação à grandiosidade da obra de Deus em minha vida. Tudo que eu passo hoje e ainda passarei é uma aprovação de Deus. Eu sei que nada nessa vida é em vão. Eu sei também que Ele tem um plano especial para mim. Eu só preciso ter paciência. Um dia, com certeza, eu chego lá. Todavia, para aqueles que nele crer, a vitória pode estar logo ali. Nunca imaginei que um passeio no parque mudaria minha vida, ou melhor, nunca pensei que teria e seria uma fada madrinha. E eis que é verdade. Não é só isso, olha a surpresa. Um vestido de noiva e um novo amor, sim. Um vestido de noiva e um novo amor, o único amor. Um amor de verdade, do tipo que não pode ser medido com palavras. Apenas sentido no mais profundo do seu coração e alma. Eu viverei aquele amor arrebatador, que te deixa sem fôlego, sem base e estruturas. Agora penso que talvez eu não estivesse pronta. Será que você estaria? Vamos a sinopse, meninas e meninas. Olha, eu vou tentar passar um pouquinho do encantamento que eu tive ao ler essa triologia. Mas, sinceramente, eu vou falar de coração. Eu acho que é difícil. Porque essa triologia é de uma beleza sublime, de uma beleza singular em cada página lida. O nosso mocinho, o Roco, um dos homens mais poderosos do mundo e influentes também. Tem quase dois metros de altura, cabelos pretos, olhos azuis, 32 anos. Ele é um homem frio e egocêntrico. Ele vive para o trabalho e para ganhar cada vez mais dinheiro, fama e poder. E, claro, como não deixaria de ser, pegar todas as mulheres que ele consegue em menos tempo possível. Ele tem dois amigos que são super hiper fiéis. Um que chama-se Dimitri. Ele mata a gente de tanto rir, meninas e meninas. Ele é, assim, super hiper engraçado. Eu acho que a autora colocou esse mocinho, o Dimitri, justamente para quebrar um pouco da dor, do sofrimento que a gente passa lendo esse livro, né? E o Conde William, o outro amigo, que é um gentleman, um cavalheiro, um doce. Só que ele tem um trauma imenso. Isso aí a autora vai esclarecer no próximo livro. Porque o próximo livro vai ser do William, o Conde. Eu estou esperando ansiosa. Ela está escrevendo. Graças a Deus. A mocinha chama-se Vitória. E há um pedaço de amor e doçura e carinho aqui nessa terra. Meninas e meninos. Mas essa menina sofre de uma maneira que arrebata o nosso coração, que rasga o nosso coração, que deixa a gente no chão. Essa menina sofre, mas sofre, mas sofre. Vocês têm que ler o livro para vocês verem. Mas, contudo, ela é dona de uma fé inabalável em Deus. A fé dela é assim, é um exemplo para a gente. Sabe? Ela ensina a gente a colocar tudo nas mãos do Senhor. Acreditar que Ele pode mudar qualquer situação. Ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês vão ver a fé dessa menina. Ela vai contagiar todos com essa fé inabalável. Todas as pessoas que fazem parte da vida dela, passam a amar ela de uma maneira assim, indescritível. Eles chamam ela de bonequinha, princesinha, meu anjo. Gente, ela é assim. É a doçura que faltava na vida do Roku. Porque a grosseria, a frieza, né? Ela é a parte dura e ela é a que complementa ele. O amor, o carinho. Gente, é que essa menina é fofa. Um dia, o Roku está indo para casa, depois de uma noitada, ele vê ela atravessando a rua. Quando ele bate o olho, ele encanta com ela. Só que, como ela está na rua e ele está passando, ele vai embora. Só que, ele não consegue desligar a lembrança de ter visto ela. Ele pensa nela meses e meses e meses. Sai com um monte de mulher tentando tirar da cabeça. Mas ele não consegue, gente. Ele está obcecado com ela. E meninas e meninos. Ele encontra ela, sabe aonde? No casamento da irmã dele. Quando ele vê ela lá, ele alucina. Ele pensa que o sonho dele está se realizando. E, ó, ai meu Deus. A partir daí, ele começa a perseguir essa menina de uma maneira absurda. Gente, vocês têm que ver. Ele persegue, ele corre atrás. Ninguém pode chegar perto. Porque eu vou falar com vocês uma coisa. Vou abrir um parênteses. Ele é bipolar. De tanto ele insistir, ela cede. E quando ela cede, ele quase surta. Ele não acredita. Aí começa, meninas e meninos, um verdadeiro romance, sabe? Um amor puro. Uma adoração absoluta. Uma obsessão absoluta. Um ciúme absoluto. Gente, gente, gente. Vocês têm que ler. Eu não estou conseguindo. Eu acho que eu não estou conseguindo passar para vocês o que é esse livro. Ele tem tanto ciúme dela que ele surta por qualquer coisinha. Ele vê uma pessoa conversando com ela. Ele enlouquece. Aproxima alguma coisa que ele acha que é uma ameaça. E parte para cima. Alguém que aborda ela. Ele parte para cima. Gente, ele bate. Ele quebra o pau. Gente, o homem é louco. Ele é louquinho de pedra. Com tudo isso, a gente é apaixonada com ele. Porque ele tem esse lado ogro. Obsessivo. Descontrolado. Totalmente bipolar. Mas ele é de um amor tão sublime. Um amor tão puro em relação à mocinha. Ele tem um amor tão encantador por ela. Gente. Gente. Vocês ficam assim sem entender. Sem conseguir. Meu Deus do céu. Eu não estou conseguindo falar. Vocês têm que ler. Tá? É igual eu estou falando para vocês. Com toda essa possessão, essa loucura, essa bipolaridade. A gente sente o amor. O carinho que ele tem por ela. Aquele amor puro. Aquele amor sincero. E ela a mesma coisa. Só que ele é explosivo. E ela é aquela pessoa centrada. Ponderada. Que acalma os ânimos. Gente. É muito lindo. E assim vai, menino livro. Eles namorando. Eles surtando. Ela controlando. Ele apronta nos três livros. Porque ele é totalmente descontrolado. Ele enfia o pé pelas mãos várias vezes. Ele perde a mocinha em várias situações. Por seu ciúme exagerado e exacerbado. Aí ele corre atrás e reconquista. Faz merda novamente. E vai atrás e reconquista. Ela sempre está perdoando. Mas tem uma hora. Lá. Que ele faz. Uma besteira gigantesca. Ele sempre fez. Ele faz uma bobagem aqui. Outra bobagem ali. Uma besteira aqui. Mas essa foi demais. Devido ao ciúme. Gente. Depois que ele faz essa besteira. A gente surta junto com ele. Porque é um dos momentos no livro que a gente mais sofre. A gente sofre junto com ele. E pela besteira que ele fez. A autora caprichou com ele. Esse bichinho chora. Ele surta. Ele não come. Ele não dorme. Porque o que ele fez foi muito grave. E como ela assustou demais a mocinha fofinha. Lindinha e querida. Ela assustou muito com o que ele fez. Ela sim ficou sem chão. E uma coisa terrível acontece com ela. Vocês vão ter que ler. Para vocês saberem o que é. Quando ele vê meninas e meninos. Ou o homem. O mundo dele quebra. Quando ele vê o que aconteceu com ela. E nessa hora. Eu desafio qualquer um de vocês. A não chorar. Até descabelar. A situação que ele fica. Dá pena. Dá dó. Gente. Como que a autora conseguiu fazer esse homem. Sofrer tanto. E é de uma maneira. Meninas e meninos. Você começa a torcer pelo mocinho. Você fica com pena. Você fica com dó dele. Tadinho. Porque ele parece uma criança. E para reconquistar essa mocinha. Depois desse vacilão. Esse bichinho sofre. Ele rasteja. Igual minhoca na lama. Ou. E a gente começa a ficar do lado dele. Fala. Minha querida. Perdoa ele. Apesar da loucura. Ele te ama. Dá mais uma chancezinha. E a transformação dele. Meninas e meninos. É linda. Ela é ensinando ele a se controlar. Ele tentando se controlar. Porque ele é totalmente descontrolado. Ele é louco. Aí quando a gente pensa que está tudo resolvido. No livro. No final do livro 2. Aí vem o livro 3. Aí a gente pensa assim. Não. Agora eles foram felizes para sempre. Graças a Deus. Depois de tanto sofrimento. Gente. Aí no livro 3. Quando você pensa que está tudo bem. Acontece uma coisa. Com os dois. Que sinceramente. Eu surtei assim. Legal. De parar de ler o livro. Fechar o olho. E falar. Meu Deus. Por que hein? Eu chorei com o rouco. Eu chorei com a mocinha. E eu pensei. Gente. Para que tanto sofrimento? Meu Deus. Tadinho dos bichinhos. Já estava na hora deles. Resolver essa situação. E ser. Ai como diz o título. Felizes para sempre. Mas não. É um sofrimento. Devido a um acontecimento. Que a nossa alma sangra. Gente. Eu não estou exagerando não. Tudo que eu estou falando aqui. Não é exagero. Vocês tem que ler para vocês verem. E a autora consegue resolver todas as questões. Porque no início do primeiro livro. É um maranhado de questões. Que você não entende. Ponta solta. Ela junta todas no final. Não fica nem o fiapim solto. Meninas e meninos. Esse livro. É uma mistura. Gigantesca. É um pote gigantesco. De todas as emoções. Possíveis. Você. Ri. Você chora. Você odeia. Você ama. Você se encanta. Você se descabela. Você para e pensa na vida. Você pensa por quê. Meu Deus. Não é possível. Mais sofrimento. É uma triologia ímpar. Parece que a autora escreveu ela todinha assim. O coração foi ditando. Ela foi escrevendo. De tão perfeita que é. Aí meninas. Quando eu estava lendo o livro. Eu ficava louquinha para ler. Para saber o que ia acontecer. Como que ela ia resolver aquela situação. Porque. Quem está. A gente que está lendo. Pensa que não vai conseguir. Resolver a situação. As situações. Que são criadas pela autora. Parece que não tem solução. Aí você lê rapidamente. Desesperadamente. Para ver. Meu Deus. Como é que é isso agora. Aí resolve aquela. Começa a outra. Então. Ela te prende. De uma maneira que você não consegue sair do livro. É uma emoção atrás da outra. É intriga atrás da outra. É drama. Nossa. Meninas e meninos. Ei. Livro completo. Triologia completinha essa. Eu recomendo. De todo o meu coração. Ah. E quando eu estava lendo também. Eu ficava assim. Eu vou ler rápido. Para mim ver o que vai acontecer. Aí depois. Eu falava. Não. Eu vou ler devagarzinho. Porque quando acabar. O que eu vou ler? Realmente meninas. Sabe quando você termina de ler. E te dá aquela ressaca literária tremenda. Pois então. Até agora. Eu não consegui ler livro nenhum mais. Todo livro que eu pego. Não está bom. Vocês estão entendendo. A dimensão. Do tanto que eu gostei. Dessa triologia. Por que eu estou indicando. Olha. Eu recomendo. De todo o coração. Leiam. Eu tenho certeza absoluta. Convicção plena. De que vocês irão amar. E eu vou dizer. Para mim. É uma das melhores trilogias. Que eu já li. Tenho certeza. Que vai ser. Vai entrar para o pódio. Das melhores para vocês também. Dica de ouro. Da Mari Mendes. Leiam. Sem nenhum medo. Porque é. Simplesmente. Fantástico. Ó. Eu tentei dizer. O quanto essa trilogia. Me emocionou. O quanto me encantou. Eu tentei com ela. Será que eu consegui. Meninas e meninos. Eu consegui despertar. Não sei. O interesse de ler. Essa maravilha. Essa joia. Se eu conseguir. Eu consegui. Meu objetivo. Olha. Eu vou falar para vocês. É um conto de fadas. Legítimo. Leiam. Eu recomendo. E dou. Um milhão de estrelinhas. Para essa trilogia. Parabéns. A autora. Ela se superou. Nessa trilogia. Querem saber. O nome. De uma das melhores trilogias. Que eu já li. Triologia. Um conto. Quase de fadas. Autora. Eu não sei falar o nome dela direito. Não. Acho que é esse. O Idiane Albuquerque. E aí. Meninas e meninos. Gostaram? Se gostaram. Deixe seu like. Comentários. Favorite o vídeo. Siga-nos no Twitter. Se inscreva no canal. E não se esqueçam. De clicar no sino. Do lado do inscreva-se. Para vocês serem notificados. Todas as vezes. Que postarmos vídeos novos. E aqui. Meninas e meninos. O link. Dessa trilogia espetacular. Está logo. Na descrição. Abaixo. Ok? Beijos. Mua!